Olá, minha convidada de hoje no Bate-Papo é Giovanna Stefani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que realiza dias 8 e 9 de abril na PUC, a edição desse ano do Fórum da Liberdade com o tema Brasil aberto para reformas. Vamos falar sobre previdência, política e outros assuntos com a primeira presidente mulher do Instituto de Estudos Empresariais, programa mais uma vez direto aqui da Casa Bonita. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Vem aí a 32ª edição do Fórum da Liberdade. E a grande responsável, ela não é a única, afinal de contas, tem homens na diretoria, Giovanna Stefani. Giovanna, prazer te receber. Finalmente, que agenda tua, hein, menina? Agora próximo do Fórum é uma correria fenomenal. A gente fez uma maratona nesses últimos dias. A gente só tem uns seis meses que a gente estava tentando fechar essa tua agenda para a gente falar algumas coisas já. Tudo pronto para o Fórum? O Fórum só está pronto no dia mesmo do evento. A gente costuma brincar. Muita coisa acontece até o dia 8 de abril, mas está tudo super organizado e agora realmente são os últimos fechamentos, acompanhar as vendas de ingresso, o público que estará lá conosco. Você nasceu em mil... Isso não é entregar ninguém, não é uma ofensa para as mulheres. Você nasceu no ano do primeiro Fórum. Qual foi o primeiro Fórum que tu foi? Foi em 2010. 2010? 2010. Qual era o tema daquele Fórum? Eram seis temas para entender o mundo. E eu lembro que duas palavras que me marcaram bastante, uma foi do Fernando Henrique Cardoso e do Henrique Meirelles. Porque imagina, eu na faculdade, enfim, nunca tinha tido oportunidade de estar num evento com políticos tão importantes. E obviamente também os empresários que por lá passaram. Mas foi bem marcante, principalmente pela presença do Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento tu estava na universidade e não fazia parte do IEE ainda? Não. Eu tinha sido convidada por um amigo que era associado do IEE, já fazia parte, acho que há uns três anos. E sempre me falava que era super bacana, me explicava um pouco como era a dinâmica do grupo. E aí quando chegou o Fórum da Liberdade, ele comentou, Giovana, tu tem que ir, vamos lá comigo. Aí ele me deu o ingresso e nós fomos ao fórum. E foi uma experiência fantástica, assim, conheci um outro mundo ali. A partir dali é que tu foi procurar o IEE e entrar no IEE? A partir dali. Aí esse amigo que me convidou para entrar, em 2012 eu participei do processo de seleção e agora eu estou na última etapa do meu processo de formação na presidência do Instituto. Como é que foram esses anos todos de formação até presidência, Giovana? Que é a primeira mulher presidente. São 34 anos. Se eu disser que para o Roberto Rachevski, para o William Ling, para tantos que estavam lá, para o André Burger, todos os meus amigos, levaram 34 anos para achar uma mulher? Eles vão dizer assim, não, mas quando achamos, achamos a mulher certa. Não, faz tempo já que está esse negócio, mas vamos lá. Tem diferença ou não tem? Ah, eu sempre digo que é uma diferença de perfil. Eu acho que nem o homem nem a mulher, um é melhor do que o outro, são questões de competências complementares. E dentro do próprio gênero também, se tem uma série de variáveis do perfil. Cada um tem a sua visão, o seu jeito de gestão, de administração. E isso é muito bacana dentro do Instituto. Tu me perguntou como é que foi essa trajetória. É realmente um modelo, uma metodologia única. A gente não encontra esse processo do IEA em outras instituições. Então, ali realmente tu tem oportunidade de te desenvolver como um todo. Então, quando tu entra como associado, tu primeiro prepara a tua bagagem. Tem lá uma série de leituras indicadas, eventos a cumprir. E quando tu chega a possibilidade de entrar numa diretoria, aí tu descobre um outro IEA. Que é quem está por trás da organização dos eventos de toda segunda-feira, durante um ano de gestão. Não é simples, a gente tem que trazer grandes pensadores, grandes endereços intelectuais, políticas, empresários. Para realmente que seja um evento diferenciado para os associados que atendem os eventos de segunda. E além disso, a gente tem todo o trabalho por trás do Fórum da Liberdade. A gente conta com uma série de fornecedores fantásticos que nos ajudam a colocar o evento de pé. Mas todo o planejamento, pensar quem são os nomes que vão compor, chegar no tema daquele momento. Esse trabalho é todo feito pela diretoria, pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos outros cinco diretores. Então, ali realmente que tu descobre a essência do IEA. Que tu realmente utiliza todos os pilares, digamos assim, que tu aprendeu no teu processo de formação. Ali é o teste de fogo para tu implementar essas competências que tu desenvolveu. O IEA é um instituto liberal. Perfeito. Tu já era liberal antes de entrar no IEA. Tu foi aprender liberalismo dentro do IEA. Essa questão ideológica, como é que funcionou? Eu era liberal sem saber que eu era liberal. Muito acho que também pelos princípios e valores que eu carrego da minha família. que tem a figura do meu vô muito forte, como um empreendedor mesmo, visionário, que abriu uma série de iniciativas, se envolveu inclusive muito próximo da gestão de canoas, que é onde as nossas empresas estão inseridas também no governo do estado em alguns momentos. E ali eu via a importância da livre iniciativa, a importância da liberdade de empreender, acompanhava na trajetória, tanto do meu avô quanto do meu pai, o problema que se tem ao gerir uma empresa com os entraves que o governo apresenta. Então, ali eu já entendia as dores do empreendedor. E por isso, vinculado aos valores também que me foram passados da minha família, que eu digo que eu era uma liberal, mas eu não conhecia o liberalismo. E o IEM oportunizou ler a respeito, conhecer os principais pensadores, e ali tu descobre um grupo que pensa que nem tu. E isso é realmente fantástico, essa oportunidade que se tem. Bom, fora ler, você tem que escrever, produzir conteúdo. Como é que foi essa parte para ti? Também é um processo bem interessante, porque no nosso dia a dia, como empresários, a gente não é habituado a parar e realmente refletir profundamente sobre um tema que está acontecendo. Então, o exercício da leitura e da escrita é um processo de reflexão. E é muito bacana porque, às vezes, a gente pega um tema e a gente já tem uma resposta certa para aquilo. Ah, não, eu sou a favor. Tá, mas por que eu sou a favor? E aí tu te depara com essa questão durante essas atividades. Nesse caso, a gente é muito sim e não, muitas vezes. E não aprofunda o porquê do sim e do não. Nessa questão, há uma meritocracia dentro do IE? Tu acredita nisso? Sim, o processo de formação é extremamente meritocrático. A gente chama de ranking de formação, que são as atividades que o Instituto oportuniza aos associados. Toda entrega, ela vale uma pontuação. Então, resenhas de livro, ter presença nos eventos, participar de grupos de formação, participar dos seminários que a gente promove. Ou seja, não é um local que tu entra e posta assim, ah, vou lá e vou me esconder lá no fundo, não vou participar, mas eu estou lá. As pessoas não vão usar a grife do IE para dizer assim, eu sou do IE, mas estou lá escondido, não vou, aqueles negócios. Quem entra com essa expectativa acaba saindo e não cumpre o processo de formação, porque não é um ambiente que, apenas para networking, é muito mais do que isso. Então, tem grupos que se propõem a isso também, que fazem um trabalho fantástico, mas o IE especificamente é um pouco mais. É pensar além do empreendedorismo, é entender o nosso papel como agente de mudança dentro da sociedade que nós estamos inseridos. E por isso, ele é tão diferenciado nesse sentido de uma formação completa dos associados que por lá passam. Antes da gente entrar sobre fórum, me diz o seguinte, como é que é essa entrada? Você falou assim, ah, quando eu entrei, tem lá uma prova, vocês não tratam como prova, vocês tratam como, para entrar vocês têm uma... No IE, uma entrevista. Uma entrevista, não é nada escrito, é uma... Não, é um processo... É um processo, foi processo. Processo seletivo. Processo seletivo, foi o termo que usou. Como é que é isso? Quem está nos assistindo agora, pô, legal, quer... Bom, em primeiro lugar, você está nos assistindo agora, tem que ter menos de 35 anos, senão há outros institutos para se falar. Mas tem que ter idade mínima para entrar no IE, vai até os 35 anos, que é a idade de saída do IE. Perfeito. É realmente um... Tem um processo objetivo antes, alguns critérios, como ter de 20 a 35 anos, ser empreendedor, ou estar na linha sucessória de uma empresa, e ser indicado por um associado do instituto. Então, o instituto não é realmente aberto, mas tem a possibilidade de entrada duas vezes por ano, normalmente, por indicação de muitos associados, cumprindo esses requisitos. Depois se passa pelo processo seletivo, que naquele momento será avaliado pela diretoria, que está em exercício, pelo presidente e pelos seus diretores, dentro de um formulário que tem que ser preenchido, e um processo de entrevista também, para entender um pouco mais sobre a tua atuação, dentro do negócio e a tua linha de pensamento. Ou seja, não é chegar lá, se inscrever e aderir. Tem todo um processo a ser cumprido. Se você tem menos de 20 anos, ou seu filho tem menos de 20 anos, procura o Instituto Atlantus, que já é um bom caminho a ser trilhado. Instituto Atlantus é parceiro do IE também, que faz um trabalho diferenciado nas universidades. Não, não, e é uma maneira também... É uma porta de entrada. É uma porta de entrada e é uma maneira das pessoas já irem aprendendo, debatendo, conhecendo, participando de eventos onde vai se debater. E fica o convite também para participarem do Fórum da Liberdade, como no meu caso, foi por ali que eu conheci o que estava por trás do fórum, todo o processo do IEA, e sei que muitas pessoas também tiveram essa experiência de encontrar um mundo diferente no Fórum da Liberdade, e a partir dali entender um pouco mais sobre as ideias de liberalismo. Bom, esse fórum foi um choque na tua vida. Em 2010, lá, tudo assim, pô, pera um pouquinho, tem um negócio aqui legal, me interessei mais. O que tu fez para o Fórum 2019 ser um choque na vida de muita gente que vai lá, ser interessante, as pessoas quererem mais a respeito do assunto? Vamos debater reformas, e aí? Perfeito. O tema dessa edição, Brasil Aberto para Reformas, foi uma reflexão, inclusive, no sentido do tema da edição passada, que era a voz da mudança, que era uma provocação, no sentido de que nós, indivíduos, temos a voz, a atitude de mudar o nosso país, e não temos um salvador da pátria, que seria um novo presidente. Agora a gente traz Brasil Aberto para Reformas, por quê? Sem dúvida, o tema das reformas estruturais é o tema vigente, é o tema do momento, mas o fórum sempre se propõe a dar um passo além da discussão que está sendo feita nos veículos normalmente. Então, é um espaço onde a gente pretende debater a importância também de uma reforma de mindset do brasileiro, da nossa sociedade, no sentido de que, bom, chegou a hora, ou a gente ajeita a casa, prepara o Brasil para as próximas gerações que estão por vir, pensar nos nossos filhos, pensar no futuro do país, abrir mão de certos benefícios que foram adquiridos até aqui, para que a gente possa implementar as reformas, tanto da Previdência, reforma de Estado, e todas as demais que vão ser tratadas também, não só nos próximos quatro anos, mas nós esperamos que esse tema seja levado adiante de uma forma realmente responsável pelos nossos governadores e pela nossa sociedade também. Então, por isso a provocação, muito mais do que as reformas estruturais, uma reforma mesmo de mindset, de posicionamento, de entender o nosso papel na sociedade. Você imagina que vai haver uma reforma de posicionamento com um presidente que não sai do Twitter? Felipe, eu acho que até é interessante nesse sentido, porque traz mais uma provocação para a sociedade. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximos, inclusive dos políticos, em razão das redes sociais, que é um novo fenômeno. Então, ali se tem realmente um diálogo aberto, digamos, para a gente expressar o quanto concorda ou não com as questões que são colocadas pelos representantes que estão lá em Brasília. O Bolsonaro está sofrendo uma crítica muito forte em razão da forma de utilização das redes sociais, mas isso é um fenômeno que a gente vê, não é exclusividade do nosso presidente aqui no Brasil, mas em todas as principais nações. Está dizendo o Trump e o Bolsonaro, as principais nações não. Você não vê a Merkel, a Tereza May, você não vê outros tweetando e provocando. Não dessa forma. Provocando, sendo provocativos, sendo polêmicos. É o Trump e o Bolsonaro. Claro, você não vê o presidente de Argentina, Uruguai, Paraguai, Nova Zelândia, nem o Putin, que é todo lá. Não são provocativos. Não são provocativos, dessa forma como são o Trump e o Bolsonaro. O Bolsonaro está propondo uma reforma da Previdência e não sai do Twitter. Isso passa pelo fórum. Quando vocês tratarem de reforma no Fórum do Imagina, vocês convidarem uma figura que, segundo alguns, é o guru do Bolsonaro. Inclusive, infelizmente, ele vai falar direto da Virgínia. Vem aí o Olavo de Carvalho no telão do Fórum da Liberdade. Como é que foi o contato com o Olavo de Carvalho? O que vocês imaginam que vai vir dele, que é considerado o guru da família Bolsonaro? O Olavo participou em outras oportunidades do fórum. Nós já temos contato com ele há bastante tempo. E por isso que nós entendemos que, se ele participou em outras oportunidades, mais do que nunca ele teria que estar presente nessa edição. Por tudo que está sendo falado na imprensa, enfim, ele rebate muito isso, inclusive. Diz que os anúncios dele, as falas dele, muitas vezes acabam sendo desvirtuadas. E ali é uma oportunidade de nós bebermos da fonte, digamos assim. Ele vai falar diretamente com o público. Ele não vem ao Brasil, então a forma que nós oportunizamos essa participação foi por videoconferência. Ele vai estar ao vivo, inclusive vai responder também perguntas da plateia. Você imagina que o vocabulário dele vai ser aquilo que a gente viu em outras edições do fórum, duro, mas de alto nível, porque ele tem dado umas tuitadas aí também, vou te dizer, né? Mandando uns recados desaforados, até palavras de baixo calão. O que você imagina? Chegou a conversar pessoalmente com ele? Nós conversamos por telefone. Por telefone. Ele estava tranquilo, quando tu ligou, oi, é a Giovana, sou a presidente do IEE, tu já conhece o IEE, tu conhece o fórum, estamos te convidando. Como é que foi o... Não, foi muito receptivo o convite. Ele entende a importância do Fórum da Liberdade. O fórum, ele se propõe a ser um debate plural e por isso a gente traz diversas correntes, não só do liberalismo, mas também procuramos trazer pessoas que defendem outras linhas. E ali ele vai ter oportunidade de falar diretamente para o público. Então, acredito que ele terá uma postura bem responsável, até porque nós temos estudantes e acho que o vocabulário vai sofrer, digamos assim, um pequeno filtro nesse sentido. Chegou a dar uma pautada mesmo. Mas cuida do teu filtro na hora, tu não chegou a dizer isso. Acho que o alóvel não é pautável, né? Só sobre essa questão das diversas correntes. Houve uma época, eu acompanhei, que a gente tinha debates. Esquerda, direita no fórum. Isso se perdeu com o tempo. Muito até em função dos convidados de esquerda não aceitarem os convites. Vocês chegaram a convidar alguém da esquerda para fazer o debate? Tem alguém que vá ser um contraponto às ideias? O contraponto está realmente mais na linha das próprias vertentes do liberalismo. Nessa edição eu não tenho ninguém que possa dizer que realmente é de esquerda que tenha sido convidado. Mas a proposta é realmente trazer pessoas de setores diferentes, com experiências diversas, para debater um tema comum e a partir dali se ter um debate mais rico, uma visão mais ampla sobre o tema que está sendo debatido. Não foi convidado ninguém de esquerda porque vocês já desistiram, as pessoas não aceitam ou porque vocês já não querem mais nem ouvir alguma conversa de esquerda? E aí seria uma questão até antidemocrática de vocês, que são bastante democráticos. Não, perfeito. E defendem a liberdade de expressão a todo momento. Claro, sim. Não foi, até porque os convites não foram direcionados dessa forma. Foi muito pensado sobre os temas que estariam sendo debatidos e quem seriam os nomes influentes para falar a respeito daquele tópico. Mas não foi realmente no sentido de trazer pessoas da esquerda para comporem os painéis. Joana, tem uma situação que para nós na imprensa sempre é muito peculiar. São dois momentos do fórum. A gente descobriu o tema do fórum e depois os convidados do fórum. O tema vocês guardam as sete chaves, aí vocês revelam o tema e depois a gente vai montando ali o quebra-cabeça de convidados. O primeiro que vazou esse ano foi o Olavo de Carvalho, depois foram vazando os outros ou vocês mesmos foram divulgando abertamente conforme o cronograma de vocês. Como é que é montar esse quebra-cabeça? Sim, é um trabalho enorme. A gente conta com todos os diretores ali super empenhados e se utiliza muito da base de relacionamento do próprio instituto, do fórum da liberdade. O que nós sempre primamos é realmente trazer pessoas de setores diferentes. Então, intelectuais, lideranças políticas, lideranças empresariais, para ter como se fossem representantes da sociedade. Debatendo de forma mais rica os temas que são propostos nos painéis. Então, é dessa forma que a gente pensa nos nomes a serem convidados e depois, tendo as confirmações, a gente monta as grades dos painéis, da programação do dia segunda e terça. Quem foi a pessoa mais difícil de trazer esse ano? Quem está sendo a pessoa mais difícil é o Paulo Guedes, que nós já convidamos, mas ainda não temos uma confirmação. Enfim, todo mundo está acompanhando. Paulo Guedes, que hoje é ministro da economia, mas que já veio ao fórum outras vezes. E, inclusive, uma das palestras dele, eu acho que é do fórum, viralizou demais. Todo mundo recebe a todo momento ela nos WhatsApp. Quer dizer, ali ele já mostrava muito do pensamento liberal dele. Por que a dificuldade de trazer o ministro da economia mais liberal da história brasileira, mesmo que o Henrique Meirelles seja um liberal, e o Henrique veio ao fórum várias vezes, trazendo no cargo? Por que ele não está aproveitando esse espaço do fórum? O que vocês... é agenda? Qual é a dificuldade? Realmente é por questão de agenda. A gente fez o convite, ele foi muito receptivo, mas por tudo que está acontecendo em Brasília, é difícil de se comprometer, né? Vou ao fórum e depois chegar na data e não conseguir estar aqui conosco. Mas nós estamos acompanhando e faremos o possível para tentar trazê-lo. Se o Paulo Guedes não repete a presença dele em Porto Alegre, vamos ter o neto de um daqueles que, quando veio ao Porto Alegre no fórum, fez o maior céssico, foi o Roberto Campos. Hoje, o presidente do Banco Central é neto do falecido Roberto Campos. Roberto Campos Neto estará em Porto Alegre para fazer aquela noite de abertura, noite anterior ao fórum. Ele estará no almoço do Fórum da Liberdade, que abre para convidados o evento. Esse ano também a gente tem uma categoria de ingressos, que é a categoria prêmio, que podem ser adquiridos para assistir a palestra do almoço do Fórum da Liberdade também. É no dia 9, ao meio-dia, no Country Club Porto Alegre. Tá. Qual a expectativa em relação ao Roberto Campos Neto? O vô, quando passava por aqui, era maravilhoso. Ele não tem a verve do vô, mas ele é presidente do Banco Central, né? Não tem. É claro que ele carrega isso pelo sobrenome, mas a expectativa é da primeira fala dele aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade nós estarmos próximos e entendermos quais são as propostas à frente do Banco Central do Brasil. Por sinal, para falar de almoço de abertura do fórum, dos melhores almoços de abertura do fórum, foi a presença do Salim Matar, que hoje está na equipe do Paulo Guedes, no setor de privatizações, debatendo a desestatização do Estado, quando ele esteve aqui para fazer a abertura, o almoço de abertura. Os políticos gaúchos saíram dali odiados, porque ele mandou o recado direto. Ele não mandou assim, ah, não, não, foi, apontou dedos. Os políticos gaúchos saíram dali, eu gosto dele. Ele vai estar, né? Ele vai estar no painel principal de segunda-feira, de noite. E é muito bacana porque o Salim realmente é um dos nossos parceiros dentro do movimento liberal. É um empreendedor nato, começou a localizar do zero. Então, só essa história de empreendedorismo que ele tem já é fantástica. E hoje, no governo, podendo implementar uma série de iniciativas da própria experiência dele, né? Enquanto empresário, na avaliação das empresas que poderão ser privatizadas. Eu estava conversando com o José Galó há algum tempo, uma entrevista que eu fiz com o Galó. E uma pergunta que eu insisto para o Galó é se, porque também a todo momento surgem convites para ele, ele nega, mas surgem convites, para ir da iniciativa privada. Você está deixando hoje a presidência da Renner para ir para o conselho, mas a presidência executiva. E perguntei para ele, ah, como, por exemplo, o Salim Madeira. Ele disse, Salim é meu amigo, mas o Salim tem aquilo como uma missão de vida. É um desafio para ele fazer, porque ele palestrou tanto sobre isso, falou tanto sobre isso, e agora deram uma oportunidade, o Paulo Guedes deu uma oportunidade. Então, realmente, no caso dele, eu fico curioso, porque eu não vi o Salim Máter falar pessoalmente, né? Depois de assumir o cargo. O que ele vai falar aqui? Porque, teoricamente, a gente já sabe da presença dele em outros fóruns o que ele pensava. Agora, ele vai dizer, bom, na prática, eu estou executando, né? Exatamente. É óbvio que, nesse momento, a reforma da Previdência é o tema que está à tona. Então, acho que por isso também a pauta da secretaria dele hoje está um pouco mais abafada. Então, é importante ter oportunidade de ouvi-lo no Fórum da Liberdade. Por isso que eu convido todos a estarem presentes. Porque, sem dúvida, só o que o Salim tem a dizer na segunda-feira, eu acho que já vai valer a pena. Sobre reforma da Previdência e outros assuntos, a gente conversa no segundo bloco com a Giovanna Stefani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que realiza, dias 8 e 9 de abril, aqui em Porto Alegre, mais uma edição do Fórum da Liberdade. O Bate-Papo volta em instantes aqui, da Casa Bonita. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Acesse bebidas do Sul, você pode ainda se inscrever no canal, Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-Papo recebe aqui na Casa Bonita Giovanna Stefani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, dias 8 e 9, na PUC em Porto Alegre, o Fórum da Liberdade 2019, debatendo as reformas do Brasil. E a reforma da hora é a reforma da Previdência. De que forma vocês vão tratar isso no fórum, Giovanna? Esse tema provavelmente permeia por mais de um painel, mas certamente de forma mais pontual no painel de segunda-feira, após a solenidade de abertura. Que nós teríamos o Salim Matar, o Gustavo Franco e o Pedro Parente. Então, o Gustavo vem com a bagagem dele de governo, ex-presidente do Banco Central, um dos principais articulistas do Plano Real, com uma bagagem muito forte nesse sentido. O Pedro Parente, como também ex-ministro de Estado, foi ex-presidente da Petrobras e tem uma fantástica experiência também na iniciativa privada, frente hoje de uma das maiores empresas, que é a BRF. E o Salim Matar, como a gente falou anteriormente, um empreendedor, que tem a oportunidade hoje de assumir uma secretaria muito importante no governo federal. Ou seja, os três têm experiência na iniciativa privada, mas os três passaram fortemente pelo governo. Podem falar dos dois lados do balcão. Exatamente, dos prós e contras da implementação da reforma da Previdência. Mas é claro que hoje esse é o principal tema do governo Bolsonaro e o sucesso, inclusive, da gestão desses próximos quatro anos, sem dúvida está alicerçado a aprovação da reforma da Previdência. Vocês, quando estudam isso e vocês fazem estudos profundos, se não sair a reforma da Previdência, se sair a reforma da Previdência, qual é o quadro que você imagina que vem por aí em termos de Brasil? Se não sair a reforma da Previdência, qual é o quadro que você vislumbra? Saindo a reforma da Previdência não resolve os nossos problemas. Nós sabemos que a gente tem uma série de outras reformas por trás importantíssimas, inclusive a reforma do Estado é uma delas. Mas a reforma da Previdência hoje é o que mais pesa no bolso. Então, daqui 20, 30 anos, inclusive, se tem alguns gráficos do reflexo de a reforma não ser aprovada em cinco anos, do quanto vai influenciar no aumento das despesas do Estado. Não saindo a reforma, aí realmente o Estado está mais do que quebrado. É uma conta que a gente joga para as próximas gerações que nós estamos gerando hoje. Então, o quadro de efetivos acaba sendo quase menor do que o quadro dos aposentados. Imagina que carregar os custos dos inativos já é super pesado. E a conta, a gente não pode esquecer que é paga pelo cidadão, que é paga pelo pagador de imposto, que somos nós trabalhando, batalhando lá todos os dias. Então, a parte previdenciária dos servidores públicos é mais cara hoje do que da iniciativa privada, que é quem carrega a conta. Então, alguma coisa tem que ser feita nesta questão. O que eu não consigo entender nessa situação toda, esse debate, assim, tinha uma questão... Você pode ser contra, a favor... Aí, quando você olha a questão demográfica, quando você olha a pirâmide brasileira, você vendo que hoje nascem menos pessoas e nós estamos com uma vida mais longeva, você começa a entender que, bom, vai ter menos gente para sustentar a pirâmide. Não tem como, o cálculo não fecha no futuro. Mas as pessoas dizem, não, olha, o superávit, existe hoje um erro no cálculo. Mentira. Olha a pirâmide demográfica brasileira. Você vai entender, não tem como. Nasce menos gente e nós estamos vivendo mais. Quer dizer, essas pessoas, nós vamos ficar mais tempo aposentados, muitas vezes, do que muitos trabalharam. As pessoas trabalham 25, 30, 35 anos e vão viver, e eu não quero que ninguém morra, mas vão viver 30, 35 anos aposentadas, muitas pessoas. Não dá, não fecha. A conta não fecha. Quem está na ativa hoje não tem como carregar esses custos. E as pessoas não, e o fruto do trabalho das pessoas não gerou o suficiente nem para carregar o delas. Na aposentadoria. Na aposentadoria, não tem como. Esse é um dos temas. O que mais vem por aí no fórum? A gente também traz a segunda etapa do projeto de constituição, que é uma constituição liberal para o país. Na edição passada, a gente lançou uma carta de princípios norteadores do texto constitucional. E esse ano a gente está trazendo duas propostas. Uma que seria uma reforma de Estado e a outra uma reforma tributária. Muito em linha com a questão do pacto federativo, que hoje os repasses para o governo federal são muito altos. E nós defendemos que essas verbas deveriam estar mais próximas da sociedade onde elas são geradas para que fossem melhores, mais bem implementadas. Paulo Guedes está dizendo isso, que ele vai pegar e aumentar a participação dos municípios, dos Estados e diminuir da União. Exatamente. Isso, além de distanciar e fazer com que a alocação de recursos não tenha um retorno tão benéfico para o cidadão, além disso, também trazendo o recurso para próximo, se evita também muitos dos casos de corrupção, que a gente tanto sabe, como a questão da Lava Jato, enfim, que está tão à tona. Então, também dá menos margem para esses processos quando o recurso fica mais próximo, porque a gente tem primeiro os municípios e depois o Estado. A gente fiscaliza melhor, a gente olha melhor. Sem dúvida, somos vigilantes em relação a isso. É, e na porta do prefeito a gente consegue bater, na porta do Palácio do Planalto você não consegue bater. Na porta do governador, dos vereadores, dos deputados estaduais, você consegue fazer um outro tipo de pressão. E hoje o que eles dizem para nós? Olha, mas está tudo concentrado na União e para a gente ir a Brasília, pegar e bater lá é complicado. Exatamente. É diferente essa relação da forma como se dá. Com relação aos estrangeiros, quem é que vem esse ano? Nós temos cinco estrangeiros, que é o Hernando Itzoto, que é um economista peruano, o Fernando Araújo, que é empresário político colombiano. Ele é um ministro que foi sequestrado... Exatamente, ele foi sequestrado pela Farx em 2000, permaneceu em cativeiro até 2006, e vai falar a respeito desse riqueze e também da questão da segurança pública na Colômbia. Ele provavelmente concorra também a prefeito agora de Cartagena, que é a cidade onde ele vive. A maravilhosa cidade de Cartagena. Então, a própria cidade é um case aí para as nossas cidades, né? Mas Cartagena é um belo case. Olha que bom que a gente tivesse cidades como Cartagena no Brasil. Mas tem muitas iniciativas interessantes aqui, inclusive em Porto Alegre, depois de muito trabalho, a própria revitalização do centro, do Cais do Porto, da Orla, tudo isso auxilia bastante no desenvolvimento da nossa cidade e caminhar para um direcionamento melhor. A Glória Vares, que é guatemalteca, já participou conosco há uns cinco anos atrás. É uma ativista liberal também, super nova, tem um trabalho de muita presença nas redes sociais, vai estar conosco também. O Wolf von Leier, que é um economista cofundador do Student for Liberty na Europa, que é uma entidade também parceira do EA, do Fórum da Liberdade. E hoje ele está como CEO da Organização Mundial. E também nós teremos o Andy Duncan, que é um economista da linha austríaca, inglês, que também fala a respeito do Brexit, que está tão à tona. Bom, o Brexit é um capítulo à parte da forma como está a situação na Grã-Bretanha como um todo, porque ali vai dar uma confusão, o Reino Unido como um todo. A gente olha para a Inglaterra, mas isso na verdade está envolvido em todos os outros países ali. E traz debates, como o globalismo também. E mais a comunidade econômica europeia. Que tanto se debateu. Esse é um ponto específico? Você imagina que vai chegar a um ponto de se debater o Brexit e, nesse caso, influência no Brasil? Não, eu não diria que é um ponto específico, mas certamente estará presente na participação dele. Ele falará a respeito disso. Até porque até lá a gente já terá uma definição. Exatamente. Não, mas de tudo que está acontecendo, porque agora não tem mais o que fazer. E aí já vai ter, inclusive, repercussão em cima disso. Agora sim. Agora é decisivo. Agora não tem mais para onde fugir a Tereza May. Como é que vocês organizaram a situação das palestras? Como é que faz para ter debate quando tanta gente pensa, se não, igual, semelhante? Para ter discordância? Vocês têm essa preocupação de olhar assim, tá gente, tudo bem, nós temos um pensamento liberal, nós somos liberais, mas tem que ter um confronto de ideias até para estimular as pessoas a pensar em pontos de vista dentro do liberalismo de forma diferente? Sem dúvida, muitos ali, inclusive, muitos dos participantes nem se dizem liberais, né, abertamente. Então, tem pontos de convergência entre eles e é aí que a gente explora o debate de ideias. Então, com a participação de cada um, né, colocando o seu entendimento a respeito do tema que é proposto no painel e complementando, né, com a sua trajetória, né, dentro das suas experiências, sendo na iniciativa privada ou sendo na gestão pública, é a forma que a gente entende que se consegue criar um debate rico de ideias. e, dentro dessa troca, inclusive, com as perguntas que vêm da plateia, porque cada panelista tem 20 minutos, mais ou menos, de exposição, a gente tem 30 minutos de perguntas aberto ao público. Então, dentro desse direcionamento, também a gente consegue explorar mais alguns pontos da palestra que os palestrantes trouxeram. Tem algumas premiações no fórum. Quem serão os premiados desse ano? Todo ano, a gente entrega dois prêmios. Um é o Prêmio Libertas, que é concedido a um empresário, né, alinhado à causa liberal, e o outro é o Prêmio Liberdade de Imprensa, para um profissional ou um veículo de imprensa que defenda não apenas a liberdade de expressão, mas a liberdade de todas as formas, né, e nos auxilia a transmitir isso por meio do seu trabalho na imprensa. O Prêmio Libertas hoje vai ser concedido ao Winston Link, que ele é cofundador do IEA, participou de uma série de outras iniciativas. Estava lá em 1988, lá, e hoje é um liberal ativista, né, e inclusive influenciador, né. O Winston Link, se tem Paulo Guedes hoje no governo, se deve muito ao trabalho do Winston Link, junto ao presidente Bolsonaro, porque a gente não tinha, não se tinha ideia do que seria a economia no governo Bolsonaro, quem capitanearia, se não fosse o Winston Link chegar lá, apresentar, juntar as pontas, né. Ele disse abertamente, né, inclusive que auxiliou nesse contato, mas essa foi uma das diversas iniciativas que o Winston Link tem e que se tornou mais pública e conhecida. Mas além de cofundar o IEA, ele também ajudou outros institutos liberais, ajuda a publicar obras também e disseminar essas ideias, então isso é realmente um trabalho diferenciado. Não, e tá numa ponte aérea sempre que é Porto Alegre, Hong Kong, que é uma loucura, né. Às vezes quando eu troco alguma mensagem com ele, aí eu digo, desculpe a hora, ele disse, não, não, tranquilo, aqui são 11. Eu disse, é, 11 horas, assim, é, 11 da noite. Ah, é, 11 da noite, aí ele tá lá. Não, é uma coisa maluca, mas... O trabalho, obviamente, dele não é só no Brasil, né, ele leva isso pra fora e como tu bem mencionou, inclusive na Ásia, né, em Hong Kong, na China, né, na Tailândia, então isso é bem importante. Ele, bom, ele é um empresário, na imprensa... Prêmio Liberdade de Imprensa, esse ano vai pra Alexandre Garcia, né, e tem uma vasta trajetória nos principais veículos de comunicação. A saída dele da Globo influenciou vocês ou não? Não foi a saída da Globo, mas sim todo o trabalho, né, que ele fez antes. É como a gente diz, o prêmio ele não leva em consideração o fenômeno daquele momento, mas a trajetória daquelas pessoas passada, né, e o Alexandre carrega isso muito forte, né, ele sempre foi um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e sempre se colocou muito bem, né, trazendo verdades nas inserções dele. Então é por isso que nós entendemos que ele era merecedor do prêmio neste ano. Para provocar, ele foi porta-voz de governo militar, e aí? Isso foi lá atrás, né, assim como também hoje alguns liberais foram, dizem inclusive abertamente, né, que foram de esquerda e durante o processo amadureceu, acho que isso todos nós passamos, né, um processo de amadurecimento de ideias, de vivências e sem dúvida o trabalho dele feito até aqui é merecedor do prêmio. Como é que vocês veem hoje essa discussão, né, que está acontecendo em torno do 31 de março? Golpe ou não golpe? Ditadura ou não ditadura? Trazida pelo presidente Bolsonaro, que virou a febre da semana. Sim, esse assunto agora está super à tona. O que eu entendo, como Giovana, e não manifesto a opinião do Instituto nesse sentido, é que não, é uma data que não deveria ser comemorada, né, muito se sabe, né, de pessoas que realmente morreram, sumiram nesse período, né, se teve sim uma ditadura na época, e isso nós temos que reconhecer em relação a processos, né, bem diferentes, mas enfim, em termos de socialismo, né, a gente defende fortemente que são modelos que não se mostrou acertado em nenhum lugar do mundo, né, muitas pessoas morreram nas mãos de ditadores, de governos autoritários, e isso é uma coisa que a gente realmente... Não importa se direita ou esquerda... Não importa se direita ou esquerda, né, regimes autoritários nunca fazem bem, nunca tem um resultado positivo para aquela sociedade. Giovana, uma curiosidade, antes da gente começar essa entrevista, eu te apresentava como advogada, eu disse, olha, Felipe, coisa que eu menos sou na vida é advogada, tu fez o curso de direito, né, por quê? Por que que tu não fez administração, economia, é uma curiosidade que eu fiquei daquele papo anterior a gente começar a conversar aqui. É, eu digo que eu sou empresária mesmo, né, trabalho na empresa da minha família, né, que é o Grupo Stefani, na época eu saí da escola, não sabia muito bem, né, como era na prática, e pensei, ah, pensei comigo, né, administração é um curso muito básico, vou fazer direito que vai me dar uma linha... Já estou aqui dentro da empresa mesmo, já tenho uma... Mais profunda, exato. E lá me deparei, né, com o sistema do judiciário no Brasil, que realmente é uma decepção. Estagiei no Ministério Público também, na promotoria cível, então eu vi muito do que sai nas matérias, né, que são veiculadas nos jornais na prática, então essa foi minha experiência e realmente me decepcionei bastante. Tipo, o que te decepcionou na prática? Ah, eu acho que a irresponsabilidade, eu não digo de todas, né, é claro que tem exceções e tem muita gente competente em termos de magistrado, enfim, de promotores, mas em algumas situações que eu me deparei ali era realmente uma questão de vida da pessoa que estava sendo conduzida dentro do processo e se vê uma postergação, né, das decisões, muito por questões formais às vezes, então, ah, promotoria não vai me manifestar sobre isso, tem que corrigir tal coisa dentro do processo, votos altos, vistas para as partes e não se dá conta que tudo isso auxilia para a delonga dos processos e no final é uma pessoa que precisa, né, ter aquela questão resolvida, então eu entendi que não tinha como lidar com aquilo e que realmente a minha linha era dentro da iniciativa privada e por isso realmente a partir daí depois dessa experiência eu voltei totalmente para a empresa. E hoje tu trabalha muito mais como administradora que como advogada. Sim, total. O curso te... O curso, claro, o curso de Direito é fantástico, dá uma base excelente para vários assuntos que eu tenho que lidar dentro da empresa hoje, principalmente fico muito voltada também numa parte de governança, family office, então é importante carregar os temas que eu vi no curso de Direito, porém é claro, né, que a administração teria me dado uma base daqui a pouco tão boa quanto, né, com visões diferentes, acho que é uma formação complementar, mas para mim ainda foi bastante útil o curso de Direito, digo que é um curso para a vida. Então uma jovem me diz o seguinte, passou o fórum, não é que acaba no fórum, não é que dia 9 de abril ela é ex-presidente, mas passou o fórum, passou o mandato, né, vocês já começam a encabear exatamente já a transição dentro de ele. Tu já sabe o que tu vai fazer depois do IEE, fica no IEE até os 35, o que tu está vislumbrando para a tua vida nessa questão de entidades, né, tu vai ter uma vida associativa depois de passar pela presidência do IEE, porque nem todo mundo tem, né. Não, perfeito. Antes do IEE também já me envolvi em algumas outras iniciativas associativas, participei da CICS em Canoas, ajudei a fundar o Núcleo do Jovem Empreendedor e de uma diretoria da CICS também, desculpa, da FederaSul, após a, no primeiro mandato da presidente Simone Leite. Simone Leite. Então ela me convidou, a Leite Canoas, né, me convidou para fazer parte. Então eu tive essas duas experiências. Pós o IEE, eu pretendo voltar a trabalhar, que a gente sempre brinca, né, esses últimos 30 dias. Teu pai, teus irmãos, teus primos, tá todo mundo. Você é caçada lá na empresa, exatamente. Então, brinco que a gente volta a trabalhar, né, depois da entrega do fórum. E acho que isso é um sentimento que desperta dentro dos associados do IEE, esse comprometimento em prol da sociedade. É claro que os nossos próprios negócios já geram um impacto super positivo, mas a gente sabe que o governo também, muitas vezes, precisa de ajuda em alguns direcionamentos. E as entidades têm um papel importante a cumprir. Então, certamente, eu não tenho isso como uma meta hoje, ah, ano que vem vou estar lá vinculada a uma entidade. Mas, certamente, acho que eu não vou conseguir ficar parada nesse sentido e vou me aproximar novamente em algum tempo. O fórum sempre tem o debate político, mas o IEE não forma políticos. raros, né, a gente tem o exemplo mais visível hoje, talvez seja o Ricardo Gomes, saiu da presidência do IEE, passou há um tempo, hoje é vereador de Porto Alegre. A gente tem aí o Paulo Hebel, que está lá no governo federal, numa secretaria que é importante, uma secretaria de desburocratização, governo digital, junto ao Ministério da Economia. A gente tem vários empresários que aí foram tocar a vida ou foram para o associativismo. Te agrada essa ideia? Porque só que tu fez uma vírgula ali de governo, te agrada essa ideia de colaborar com o governo ou te candidatar como o Ricardo Gomes? Não, eu não tenho, digo, não é que não tenha esse perfil, mas eu não tenho essa meta, assim, para a minha vida. Não me vejo atuando diretamente na parte pública, mas sim auxiliando na medida do possível nas questões que envolvem a nossa sociedade e as nossas empresas. Então, quando a gente está inserido com um negócio, a gente tem que estar atento também para o que está acontecendo no nosso entorno. E eu sempre digo, né, nós somos pessoas privilegiadas no sentido de elite, no bom sentido da palavra. Então, quem tem oportunidade de estar à frente, de ser formador de opinião, acho que tem que se posicionar, a gente tem que ocupar esse espaço. Por um período, eu até faço a leitura na época, na geração do meu pai, eu vi que essa geração se distanciou bastante das gestões públicas. O meu avô foi super envolvido na época que foram fundadas as nossas empresas e eu acho que isso prejudica, né? Você tem que ter uma aproximação, tem que ter diálogo. Ah, quer ver uma parceria público-privada mesmo? Não, mas é isso, né? É isso, né? O termo é a questão institucional da coisa. Tem que se caminhar juntos e pensando no que se quer para o futuro. Não adianta a gente ficar tocando o nosso negócio, reclamando da burocracia que está por trás, se a gente também não ajuda no debate de ideias e a promover um processo de simplificação em N temas, seja trabalhista, tributário. Enfim, eu acho que a gente tem um papel importante a cumprir enquanto empresários e eu certamente vou estar disposta a isso durante a minha carreira. Dá-se curiosidade, por que que me informa tão poucos políticos que vão para a eleição? Porque agora eu falei no negócio do Ricardo Gomes e eu fiquei pensando assim, eu acho que foram um ou dois realmente que foram para a disputa, né? A resposta é muito simples, porque ele é um instituto de formação de lideranças empresariais. Está mais focado na empresa do que na vida política. Exato, todo mundo entra lá como empresário ou sucessor de um grupo empresarial e a gente está ali para entender como o funcionamento da sociedade, onde a gente está inserido, de que forma a gente pode se posicionar melhor, o que a gente pode fazer dentro das nossas empresas para trazer realmente um desenvolvimento para a nossa sociedade. Então, não se tem um objetivo fim de formar políticos, mas ao longo de 34 anos de atuação, dentro dos temas que são abordados no instituto, eu entendo que é normal que isso tenha acontecido e que a gente tenha impactado, inclusive, diretamente nesse sentido, com o Ricardo Gomes, o Fábio Osterman... O Fábio passou pelo instituto. O Fábio passou pelo instituto também. Hoje deputado estadual, é verdade. E indiretamente... É que o Ricardo me chama mais... Porque ele foi presidente, mas o Fábio foi integrante, claro. Sem dúvida. O Fábio foi diretor também. Sim. E indiretamente no Fórum da Liberdade, como alguns políticos falam abertamente, que é o caso do deputado hoje federal, Marcel Van Rappen, o próprio vereador Camosato, Felipe Camosato, eles sempre analtecem o trabalho do Fórum, que se não fosse pelo Fórum, não teria despertado, de repente, essa vontade de seguir na vida pública. O Marcel, o relato dele é muito parecido com o teu. Quer dizer, ele foi ao Fórum e ficou impactado. Esse relato que tu deu na abertura do programa aqui, quando chegou no Fórum em 2010 e ficou impactado, foi o relato que ele deu aqui no programa. Ele também ficou impactado. Ele não foi integrar o IEE, mas aquilo é o que despertou ele. Ele dá esse relato. Vamos lá. E é esse o propósito do Fórum. No Fórum, a gente quer discutir com a sociedade, despertar o senso crítico nos indivíduos. E fazer com que eles entendam de forma mais profunda alguns temas que estão sendo debatidos aí, não só nesse momento, mas em alguns anos já na imprensa. Vamos lá, vamos para o serviço. 8 e 9 de abril, em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica, 32ª edição do Fórum da Liberdade. Vamos debater as reformas. Como é que as pessoas podem acessar a PUC, onde é que elas se inscrevem, onde é que hoje as informações de serviço para as inscrições? Perfeito. No site fórumdaliberdade.com.br, nós temos a programação completa do evento, todos os nomes que vão estar conosco nos dois dias, como chegar ao centro de eventos da PUC e também a parte de venda de ingressos com três categorias. Um ingresso normal, regular, um ingresso VIP, que dá acesso às primeiras fileiras, além de um lounge também, para networking, enfim, descanso, trabalho, que é importante, porque a programação é intensa, o Felipe sabe bem, são dois dias super puxados, sete painéis, dois keynotes e também uma categoria premium esse ano, que é uma categoria diferenciada, que dá acesso, além de todos os benefícios do VIP, ao almoço de abertura, que tu comentaste no início, que nós traremos o Roberto Campos Neto. Que é um almoço fechado, era para convidados e essa vez, então, as pessoas que se dispuserem a pagar mais vão ter acesso a esse almoço e uma palestra, que é uma palestra nesse caso exclusivo, presidente do Banco Central em Porto Alegre. Isso. Até nós abrimos essa categoria porque muitas pessoas nos perguntavam a respeito do almoço e tradicionalmente sempre foi fechado a convidados, então nós oportunizamos um percentual do espaço que nós teríamos lá também para o público que tiver interesse. Deixa eu fechar com aquela questão de gênero, a gente já falou nessa questão de ser a primeira presidente. E aí? É diferente, não é diferente? Vou voltar à questão, mas é ou não é? Ai, Felipe, não vai me deixar sair daqui sem falar a respeito dessa questão. Mas é verdade, não é uma resposta protocolar. Eu acho que isso é um reflexo das novas gerações que estão aí. A minha mãe trabalhava, muitas das amigas dela não trabalhavam. Hoje eu não tenho uma amiga que não esteja inserida no mercado de trabalho. Então, acho que é um processo natural, que as mulheres vão tomando o espaço. Todo mundo sabe, né? A maior parte das mulheres, eu acredito ao menos, que tenham um perfil bem forte, assim, e sabe onde quer chegar, né? Então, acho que nós teremos muitas mais mulheres dispostas a assumir cargos importantes, dar cara a tapa, como eu digo, e também abrindo mão, às vezes, ou fazendo toda uma logística, contando com outras pessoas, para cuidar também da parte dos filhos, né? Porque isso é indiscutível, a mulher, ela é gestante, o homem não, então é um diferencial. Por isso que eu falo, homem e mulher, eles nunca vão ser iguais, né? Eles têm perfis complementares, mas acho que é muito importante que as mulheres também assumam posições de liderança. E eu fui a primeira presidente, porém, nós temos mais duas diretoras na diretoria, então, são três mulheres para quatro homens. Pode ter uma sucessão feminina? Nessa gestão, acredito que vai ser o vice-presidente, que é o Pedro de César, mas na próxima, quem sabe? Porque também tem isso, viu, gente? O presidente prepara o vice, há uma tradição, nem sempre foi assim, mas há uma tradição. Giovana, muito obrigado, finalmente conseguimos fazer essa entrevista. É verdade, fiquei muito feliz, foi um prazer estar contigo, parabéns pelo teu trabalho. Sucesso mesmo. Obrigada. A gente encerra aqui com a Giovana Stefani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, dias 8 e 9, na PUC, 32ª edição do Fórum da Liberdade. Até a próxima semana com mais uma entrevista muito especial, sempre aqui na Casa Bonita. Música 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 Música